Estamos aqui na cidade de Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais, em frente à Prefeitura. E aqui está o meu xará, Fernando, que nos recepcionou e aqui carimbou nosso passaporte. E ele vai falar um pouco para a gente sobre a cidade de Bom Jesus, do Amparo e sobre a Estrada Real. Então, o projeto de Estrada Real veio para desenvolver as cidades, quanto a questão do desenvolvimento do turismo, aproveitando a história, toda relacionada à riqueza das Minas Gerais, a culinária e tudo de lá relacionado. E esse projeto trouxe o desenvolvimento para a cidade. Bom Jesus faz parte da Estrada Real, recebe a gente o ano inteiro. Eu, como guia de turismo, há anos trabalho recebendo, hoje carimbando. E a gente deseja boa sorte e volte para conhecer mais da história de Bom Jesus, que começou com a chegada no português e tem o nome Bom Jesus do Amparo, por causa da imagem do quadroeiro vinda de Amparo, Portugal. Desejo boa sorte e abençoada viagem. E você trabalhando nesse turismo aí, recebendo o pessoal que passa na Estrada Real. Quais são os tipos de viajantes? A pé, de bicicleta, de carro, de moto? Como é que é o esquema? Todos os viajantes. Carro, moto, a cavalo, off-road, tudo. Todos têm uma grande surpresa com a Estrada Real. Ela sempre surpreende com suas belezas, histórias e pessoas. Principalmente o contato com as pessoas, que valoriza bastante a amizade, o fortalecimento do turismo sustentável e consciente. Então é isso aí, Fernando. Muito obrigado pela sua recepção e por passar para nós todos as informações da cidade Bom Jesus do Amparo. Um abraço para você. Um abraço real. Bom Jesus do Amparo. Nono carimbo do nosso passaporte da Estrada Real. É isso aí. De boa. Continuando nosso destino. Ouro Preto e Tiradentes. Caminho dos Diamantes e Caminho Velho da Estrada Real. Tchau. Tchau.